Nesse momento aqui, o Colégio Militar ganha para o W.O. O que ocorreu aqui? O Colégio Militar ganhou para o W.O.? Está ocorrendo algumas vezes assim ou é raro ocorrer? Desde quando ocorre, né? Como é que está para vocês, que são árbitros, como é que está os jogos escolares aí? Está bem movimentado. Está tranquilo? Está tranquilo? Não tem muita... Não tem muito atrito não, né? Ok. Valeu então. Obrigado. Vamos lá conversar porque as meninas do Colégio Militar ganharam do Arlindo. O Arlindo ganha para o W.O. na realidade, né? Vamos ver aqui a comemoração. Olha aí, cadê a comemoração aí? Deixa eu... Aê! Muito bem. Ganharam mais um a esse? W.O. W.O. né? E aí, qual é a fase agora que vocês vão? V.O. Tem mais jogos ainda, né? Tem mais jogos ainda, né? Tem mais jogos. Já sabem quem vai enfrentar? Ainda não. Ainda vai ser definido, né? Ainda. Muito bem. Qual é o seu nome? O meu é Maria Clara. Maria Clara. Obrigado. Aê, Colégio Militar. E você, tudo bom? Aê! Aê, Colégio Militar ganhando por W.O. Estamos na Praça Esportiva aqui do Ipen. Prefeitura de Caxias. A cidade que a gente quer. Aê, Colégio Militar ganhando por W.O. Aê, Colégio Militar ganhando por W.O. Aê, Colégio Militar ganhando por W.O.